Essa música é que todo mundo sabe que eu sou pentecostal do pé roxo, né? Então tem que ter uma do resto até assim, né? Eu já saio pulando com qualquer uma, né? Mas essa aqui, meu irmão, como diz o irmão, uma vez o irmão esteve aqui e começou a ouvir, falou, irmã, essa a minha avó vai subir no luxo e vai ficar rodando. De tanto poder, imagina. Mas essa música é uma música que eu escrevi, a letra. A letra é minha e do compositor Izaquias. E assim, ficou uma música bem pentecostal mesmo. Mas é uma música que guarda também e fica gravada. Solta aí. Faz, irmã, né? Há uma bênção de Deus pra você, neste ambiente, neste lugar. Hoje o milagre vai acontecer. Eu creio. O mal som de glória começa a fluir. Neste lugar, o poder de Deus começa a agir. E o inimigo não vai resistir. Vai ter que sair. Vai ter que fugir. Glorifica, irmão. A glória de Deus está neste lugar. E quando acontece é pra impactar. E restaurar aquele que crê. Olha aí, olha aí. Receba aí um som de Deus na sua vida. Receba aí agora a bênção sem medida. Receba aí na sua vida a alimentação. Receba aí de novo para o seu coração. Infermidade, opressão e essa ação. Vão ser curadas pelo doutor dos doutores. O sobrenatural agora vai acontecer. E o amor apropetiza a bênção pra você. Receba, receba de Deus. A sua unção. Receba, receba de Deus. Libertação. Receba, receba de Deus. Restauração. Receba, receba de Deus. Poder, irmão. Receba aí um som de Deus na sua vida. Receba aí agora a bênção sem medida. Receba aí na sua vida a alimentação. Receba aí de novo para o seu coração. Infermidade, opressão e essa ação. Vão ser curadas pelo doutor dos doutores. O sobrenatural agora vai acontecer. E o amor apropetiza a bênção pra você. Receba, receba de Deus. A sua unção. Receba, receba de Deus. Libertação. Receba, receba de Deus. Restauração. Receba, receba de Deus. Poder, irmão. Receba, receba de Deus. Receba, receba de Deus. Libertação. Libertação. Receba, receba de Deus. Restauração. Receba, receba de Deus. Poder, irmão. Receba, receba de Deus. A sua unção. Receba, receba de Deus. Libertação. Receba, receba de Deus. Restauração, receba, receba de Deus Poder irmão, receba de Deus A sua função, receba de Deus Poder irmão